Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele e estou aqui com a Júlia. Júlia, conta aí algumas curiosidades sobre o inverno para a gente. Oi, galerinha! O vento passou e levou meu cabelo. Olha, vagunçou tudo. Pronto, assim está melhor. Então, vocês sabiam que o inverno é uma das quatro estações? Pois é, e em cada região acontece de uma forma. Aqui em São Paulo, às vezes faz um frio, outros dias fazem um calor. Mas, geralmente, a noite é bem fria. Nós colocamos meias nos pés para ficar agasalhadinhos. Vocês sabiam? E por isso, nós vamos fazer uma atividade. Vocês estão preparados? Vamos lá, então! A atividade de hoje será com meias. Nós vamos apresentar para as crianças diferentes tamanhos, formas e cores e deixar que a criança explore retirando uma meia de dentro da outra tentando até colocar uma dentro da outra colocando nos pés Se possível, seria interessante se o responsável pudesse também gravar esse momento ali, a criança vai explorar tentar juntar uma meia com a outra misturar as cores depois de algum tempo o adulto pode vir e interagir com a criança perguntando para o bebê Onde está o outro pé? Olha, é a cor cinza Hum, será que é essa? Não, essa é outra cor É diferente Achei! Olha que legal! Vamos tentar com o outro? Olha só! Acho que achamos o par Muito bem! Falta só mais um Que legal! Conseguimos também! É isso aí! Vocês gostaram da atividade de hoje? Eu vou adorar! Vocês sabiam que essa atividade nos proporciona interação com a família? Além de proporcionar o conhecimento das cores a assimilação e um momento divertido de descoberta! Pois é! Muito legal, não é? E agora para finalizar Nós vamos cantar uma canção! Vamos lá, professora Doni! Vamos lá, Zezé! Cai chuva de mansinho E o frio já chegou Com luva, casaco e bota logo Pra rua eu vou Com luva, casaco e bota logo Pra rua eu vou Foi um cachorro no pescoço E o gorro na cabeça Já estou muito quentinho Não há frio que não se aqueça Já estou muito quentinho Não há frio que não se aqueça Foi um cachorro no pescoço E o gorro na cabeça Já estou muito quentinho Não há frio que não se aqueça Já estou muito quentinho Não há frio que não se aqueça Agora nós vamos cantar com o violão Cai chuva de mansinho E o frio já chegou Com luva, casaco e bota logo Pra rua eu vou Com luva, casaco e bota logo Pra rua eu vou Com luva, casaco e bota logo Pra rua eu vou Com luva, casaco e bota logo Pra rua eu vou O cachorro no pescoço E o gorro na cabeça Já estou muito quentinho Não há frio que não se aqueça Já estou muito quentinho Não há frio que não se aqueça Um tocho como um pescoço E um pouco na cabeça Já estou muito quentinho Não há frio que não se aqueça Já estou muito quentinho Não há frio que não se aqueça Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima Tchau, tchau